Estamos esperando alguém pra poder convidar Os recém-chegados pra jogar com a gente e se alegrar Sempre obrigados a ficar parados e tocar Nossa vida foi roubada e nós temos que ficar E deixe a gente entrar, não se desbloquear, não queremos se assustar A nossa alma está avancando em algum lugar, temos que fazer o que nos mandar E a gente vai ficar só se eu neste lugar, isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defenda o nosso amigo, o que quer estar no Five Nights at Ferrys, seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair? Five Nights at Ferrys Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair? Five Nights at Ferrys Estamos ansiosos pra te ver uma vez mais Os que estão neste lugar não te deixarão mais em paz Eu sinto como se você já estivesse aqui Sua face não estranha, eu já tento fugir daqui Quem quer se assustar, não se desbloquear, não queremos se assustar A nossa alma está avancando em algum lugar, temos que fazer o que nos mandar E a gente vai ficar só se eu neste lugar, isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defenda o nosso amigo, o que quer estar no Five Nights at Ferrys, seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair? Five Nights at Ferrys, seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair? Five Nights at Ferrys So So Like Peg crunchy E aí